Hoje no Jornal Serigi você vai ver Idosos e cuidadores do Asilo Santo Antônio são vacinados em Lagarto Governo de Sergipe deixa para o dia 29 decisão sobre adiamento do feriado de Carnaval Banco do Brasil fechará agências em Salgado e em outros sete municípios sergipanos Por causa da seca, Governo de Sergipe decreta estado de emergência em Nossa Senhora da Aparecida Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal Serigi Lagarto segue cumprindo o cronograma de vacinações E agora foi a vez dos idosos e cuidadores do Asilo Santo Antônio receberem a primeira dose da Coronavac E foram vacinados na manhã de hoje aqui no Asilo Santo Antônio Os 38 idosos residentes e os 20 funcionários da instituição E o primeiro idoso a receber a imunização foi o senhor Abraão da Silva Um momento de muita alegria para a instituição Pois os idosos estão sem receber visitas desde o mês de março Então, quando a gente limitou, na verdade a gente restringiu totalmente as visitas Só tem acesso a instituição profissionais que trabalham na instituição e equipe de saúde Em caráter de urgência, emergência, até mesmo cuidados rotineiros paliativos é com os profissionais Então, assim, as visitas por parte dos familiares estão sendo feitas por videoconferência A gente faz a ligação, faz chamada de vídeo e aí eles conversam Existe uma resistência, a gente entende, uma preocupação por parte da família Em querer saber como é que está, em querer ver, em querer visitar Aí tem aquela questionamento, ah, eu não peguei, eu não tenho, mas entendeu? Mas a gente sabe o risco por se tratar de uma doença que a gente não sabe, não tem muito conhecimento a respeito dela Então a gente restringiu totalmente e a gente percebe a dificuldade que eles têm em administrar tudo isso A vacina está uma grande perspectiva, não é uma perspectiva assim, não só da gente como funcionário Principalmente dos idosos, até porque eles estão um pouco ansiosos sem receber visita Sem receber os familiares, só através de telefone E também ficar assim, com esperança, né? Não agora no momento, mas para o futuro, né? É importante estar vacinando o que eu tomei Para mim, foi um alivio na minha vida Eu sou uma pessoa de idade com 94 anos Para mim, foi a voz de Deus E também foram vacinados nesta semana os profissionais de saúde do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Lagarto A primeira pessoa a receber a dose da vacina foi a enfermeira Lúcia Fernanda Dantas Costa Que atua na linha de frente contra a Covid-19 E é bom os lagartenses prepararem os bolsos Já que a partir de fevereiro, a conta de água deve ficar mais cara Isso porque a DEF anunciou que vai ficar, no mês, um reajuste tarifário superior a 5% Aprovado no ano passado Mas que havia sido suspenso por causa da pandemia O consumidor mais atento já deve ter observado que a medida já vem sendo anunciada Nas faturas do mês de janeiro Em entrevista ao Portal Lagartense O assessor de comunicação da Dezo, Flávio Vieira Asegurou que este será o único reajuste aplicado nas contas de água deste ano E como já é tradição por aqui Os lagartenses terão a chance de concorrer a mais de R$ 34 mil em prêmios No Natal premiado da CDL O sorteio acontece neste sábado O CDL Lagarto amanhã estará fazendo o nosso sorteio do Natal premiado 2020 Sorteio esse que este ano iremos fazer através da live A live do Instagram do CDL Lagarto Acompanhe o CDL Lagarto Do Instagram de Bruno Reserte E o Instagram de Salsichão Oficial Na qual, nessa oportunidade, no Natal premiado 2020 Iremos sortear 3 motopop E R$ 1.000 em dinheiro Os R$ 1.000 era para a pessoa que estivesse presencial no sorteio Mas devido à pandemia Iremos fazer o sorteio através da live E você vai estar concorrendo E também vários prêmios Na qual vale compras Que as empresas participantes Nos contemplaram para ter uns prêmios extra E não perca a oportunidade Até amanhã às 17 horas Você pode ir no comércio Fazer suas compras Solicitar seu cupom Que vai estar concorrendo Vamos fortalecer o comércio de Lagarto E no Natal premiado deste ano Serão sorteadas 3 motos Honda Pop R$ 1.000 em dinheiro Além de vale-brindes Fornecidos pelas 23 empresas participantes Para concorrer É só realizar uma compra Nas ruas de participantes Preencher o cupom E depositar na urna Até amanhã Às 17 horas Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida Com preços especiais? Então toma Minas Telecom Atendendo com planos da fibra Por um valor que cabe no seu bolso Velocidade dobrada para todos os planos Contrato sem fidelidade E planos totalmente na fibra ótica Cliente fiel Ganha brinde todo mês Isso é Minas Telecom O melhor e mais completo provedor de internet da região Minas Telecom A conexão certa para você Gráfica Daniel Designer Impressão de alta qualidade Panfletos Cartões de visita Cartazes e muito mais Criação de arte para as redes sociais Marketing político e comercial Atendemos pelo WhatsApp Instagram e Facebook Ou ligue 7999956 4135 Se preferir Faça-nos uma visita Rua Crisio Garcês 154 Próximo à Fila Harmônica Lagarto Sergite Vereador Josivaldo da Ecoterapia Conheça o trabalho do Centro Lagartense de Ecoterapia Vereador Josivaldo da Ecoterapia Com o dia 29 de janeiro A decisão do governador Belivaldo Chagas A decisão foi anunciada ontem em uma coletiva de imprensa No Palácio dos Despachos A única certeza do governador até o momento É a criação de uma força-tarefa para fiscalizar e coibir qualquer evento que possa gerar aglomeração Belivaldo também afirmou que vai manter em 50% a taxa de ocupação de bares e restaurantes Além do limite de 100 pessoas para eventos em ambientes fechados e 150 em espaços abertos E muitas pessoas inscritas no Enem estão apreensivas com o segundo dia de prova que acontece nesse próximo domingo Por isso, confira agora algumas dicas de professores de matemática e ciências da natureza para essa reta final de estudos Revazer as provas dos anos anteriores vai te dar uma noção de como que é a prova E principalmente, te dar um norte de como que vai ser a cobrança dos itens A contextualização prevista Ou até mesmo você fazer um levantamento das questões e a quantidade de acordo com cada tópico cobrado No segundo dia de provas, a missão é responder às questões de matemática e ciências da natureza De todas as provas do Enem, a de ciências da natureza é a que costuma ter a menor média entre os participantes E por quê? Porque a gente mistura dentro dessa prova de ciências da natureza Três disciplinas do ensino médio que tem muitas particularidades e também peculiaridades E você ir bem em biologia não quer dizer que você vai bem em química Ir bem em química não quer dizer que você vai bem em física Ir bem em física não quer dizer que você vai bem em biologia E com isso a tua nota em função do TRI, do sistema que o Enem usa para fazer a sua pontuação Pode baixar bastante ou pode variar bastante de candidato para candidato Nas questões de matemática, especialmente as que costumam ter mais erros A resolução exige análise e interpretação de texto A dica da professora Raíta é prestar atenção em três pontos Durante a única leitura dos densos textos, repito, leia uma vez cada enunciado apenas Você precisa, primeiro, identificar quais são os dados quantitativos do enunciado Os dados numéricos Segundo, identificar os dados qualitativos que são potencialmente relevantes Terceiro, identificar qual o objetivo da questão Qual é a pergunta? Faça isso nessa reta final de estudos Resolva as provas de 2018 e 2019 Use sua máscara para simular aí o Enem em ano de pandemia Então é importante que você siga esses três tópicos E simule ao máximo essa nossa realidade Termina hoje o prazo para inscrição no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos O Enseja A aplicação das provas para o ensino fundamental e médio Será no dia 25 de abril deste ano E ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal A inscrição pode ser feita pelo site Em sejanacional.inep.gov.br O exame serve para conceder o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio Para os jovens e adultos que não conseguiram obter o documento na idade adequada Vamos voltar agora para um assunto que abordamos no começo do jornal Que é a pandemia É que as vacinas produzidas na Índia pela AstraZeneca Devem chegar ainda hoje ao Brasil As 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra E produzidas pelo Instituto Serum Devem chegar ao Brasil no final da tarde desta sexta-feira De acordo com o Ministério da Saúde A carga será transportada em um voo comercial da Companhia Emirates E chegará ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Depois de passar pelos trâmites alfandegários As vacinas serão enviadas para o aeroporto internacional Tom Jobim Na cidade do Rio de Janeiro Em uma aeronave da empresa Azul Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou a notícia Sobre a importação da vacina de Oxford Os imunizantes vão direto para a campanha nacional de vacinação Contra a Covid-19 Que está em andamento em todo o país O governo de Sergipe decretou o estado de emergência Por causa da seca que atinge o município de Nossa Senhora Aparecida A medida foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado E segue por 180 dias Durante esse período, o poder público pode intervir Nas áreas mais afetadas pela estiagem Garantindo benefícios e auxílios para a superação da seca Ei, está preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso Velocidade dobrada para todos os planos Contratos sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica Cliente fiel Ganha brinde todo mês Isso é Minas Telecom O melhor e mais completo provedor de internet da região Minas Telecom A conexão certa para você Gráfica Daniel Designer Impressão de alta qualidade Panfletos, cartões de visita Cartazes e muito mais Criação de arte para as redes sociais Marketing político e comercial Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook Ou ligue 799-9956-4135 Se preferir, faça-nos uma visita Rua Crisio Garcês, 154 Próximo à Fila Harmônica Lagarto Sergipe Vereador Josivaldo da Ecoterapia Conheça o trabalho do Centro Lagartense de Ecoterapia Vereador Josivaldo da Ecoterapia E agora uma última notícia O Banco do Brasil vai colocar em prática, ainda no primeiro semestre deste ano, um plano de reorganização administrativa Que vai resultar no fechamento de 361 unidades de atendimento e na demissão de mais de 5 mil funcionários em todo o país Em Sergipe, serão fechadas as agências de Pacatuba, Monte Alegre, Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Salgado, Tomar do Geru e Itabaiana E outras duas em Aracaju Sendo uma localizada no Tribunal Regional do Trabalho E outra voltada para a pessoa física, no bairro Siqueira Campos Além disso, as agências de Ribeirópolis, Aquidabã, Campo do Brito, Carira, Itaporanga da Ajuda, São Cristóvão e Canindé do São Francisco Serão transformadas em posto de atendimento No entanto, os clientes não precisam se preocupar Porque serão transferidos para outras agências automaticamente Podendo, inclusive, manter seus cartões e senhas Com isso, o banco deve economizar mais de R$ 2,7 bilhões até 2025 E com essa notícia, vamos ficando por aqui Nos acompanhem pelo canal da TV Serigi no YouTube E também pelo site lagartense.com.br Tenham todos um bom fim de semana e até segunda E aí, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você, quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom Atendendo com planos na fibra por um valor que cabe no seu bolso Velocidade dobrada para todos os planos Contratos sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica Cliente fiel Ganha brinde todo mês Isso é Minas Telecom O melhor e mais completo provedor de internet da região Minas Telecom A conexão certa para você Gráfica Daniel Designer Impressão de alta qualidade Panfletos Cartões de visita Cartazes e muito mais Criação de arte para as redes sociais Marketing político e comercial Atendemos pelo WhatsApp, Instagram e Facebook Ou ligue 799-9956-4135 Se preferir, faça-nos uma visita Rua Cris e o Garcês, 154, próximo à Fila Harmônica Lagarto Sergite Vereador Josivaldo da Ecoterapia Conheça o trabalho do Centro Lagartense de Ecoterapia